Fala, meus amores! Olha só nesse vídeo o tema 8 passos pra você viver de renda. Por quê? Todo mundo quer viver de renda, né, Catochi? Eu quero! Todo mundo quer viver de renda, mas peraí que você tem que seguir uns 8 passos. Antes da gente falar, galera, já dá aquele like porque você fortalece o nosso canal. Não custa nada, é dois segundinhos e a gente consegue passar aí mais na sua... Como fala, Catochi? Na sua vida, resumidamente. Bom, primeiro passo, pessoal, pra você ter aí a sua independência financeira, pra você poder viver de renda. Primeiro passo é você anotar os seus gastos, né, você saber que você precisa poupar. Mas como é que você vai saber que você precisa poupar? Você precisa anotar os seus gastos, né, meu querido, minha querida? Por que que eu tô falando isso? Por quê? Porque eu já vi pessoas, menino de ouro, quando vai anotar o que gasta, vem um valor absurdo, que a pessoa fala, meu Deus, eu gasto tudo isso. Sim, você gasta tudo isso e você agora vai mudar, porque você vai anotar os seus gastos, os seus ganhos e você vai me prometer isso, que é uma tarefa de casa. Mas antes de eu falar o segundo passo, a gente tem que mostrar pra vocês a nossa garrafinha, voa Brasil do Riquês em Dias. A gente vai fazer um sorteio na live do Instagram, mas ó, seguinte, pra você concorrer, comenta aqui embaixo com a gente. Eu quero! Então comenta aqui embaixo o que você está fazendo para conquistar a sua independência financeira, com quanto e aonde, comenta aqui embaixo com a gente. A gente vai fazer o sorteio depois. Segundo passo, né, pessoal, é você saber o quanto você quer e o quanto você precisa para atingir a sua independência financeira, meu amor. Por quê? Se você não sabe para onde você está caminhando, qualquer caminho serve. Então você precisa definir, né, o quanto você precisa e o quanto que você quer para você ter aí metas, para você atingir e chegar lá, tá bom? Terceiro passo é você pensar aí direitinho e eliminar todas as suas dívidas, pessoal. Ou aquelas dívidas que são mais difíceis de eliminar, o que você tem que fazer? Pensa comigo, paguei as dívidas, né? Maravilha! Mas se sobrou dívidas, você tem que pensar no que você é bom para fazer renda extra. Você sabe fazer alguma coisa aí, eu sempre conto a história da minha doméstica, né, que ela é doméstica e faz feijoadas aí aos finais de semana, faz a renda extra. Então, corre aí! Eu deixei um vídeo aqui falando sobre como fazer renda extra. Tá aqui no card, já olha lá que tem muita dica boa. O quarto passo é você aí, tarefa de casa, entrar, a gente vai deixar o card aqui de um vídeo, ganhe mais dinheiro. Por quê, pessoal? Quando você faz renda extra, você consegue poupar mais dinheiro, você consegue ganhar mais e investir mais, consequentemente. Mas, disciplina aí para você não se perder e não gastar mais, porque você não pode gastar mais o que você ganha. Essa é uma regra que a gente nunca pode esquecer, meu amor. Antes de eu falar o quinto passo, meu amor, se inscreve aqui no canal, você tem que ativar o sininho e vem fazer parte do nosso canal, que a gente faz aqui tudo com muito carinho e muito respeito para você. Se inscreve aqui para você receber aí novos vídeos. O quinto passo e muito importante, pessoal, é você poupar antes de pagar as suas contas. Eu sempre falo de um boleto imaginário, que é o boleto investimento. Então, você recebeu o seu salário, você paga esse boleto investimento, você tira um dinheiro para você investir e depois paga as suas contas. Senão, fica muito difícil. Você recebeu o salário, vai pagar todas as suas contas e gastar? Não sobra para investir. Agora, regra básica, né? Tem que pôr uma palavra bem expressante aí para vocês, que é disciplina. Tem que ter disciplina com o dinheiro. A gente tem disciplina em tudo na vida. Para as coisas, para estudar, para cuidar de um filho e para cuidar do dinheiro também. Então, a partir de agora, você vai ter essa regra de separar uma parte do seu salário para investir. O sexto passo e talvez o mais importante, gente, estudar. Conhecimento é tudo, gente. Porque eu sei que muitas vezes vocês vão ouvindo as coisas por aí, no mercado, de várias pessoas e vocês se atropelam para investir. Então, meu amor, tem que estudar, tem que ter, sabe? Tira um tempo do seu dia, reserva um tempo do seu dia, sempre converso tanto com vocês para estudar. Porque existem vários objetivos diferentes, vários tipos de investimentos. E é uma obrigação nossa saber isso. E você não vai ouvir isso, de repente, numa conversa na rua. Porque, infelizmente, a gente é muito carente de educação financeira. E, inclusive, Catocha, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um manual do investidor meu, um livro, que fala desde o começo como investir, de uma forma simples, até ações. E é gratuito, pessoal. Então, não custa nada. Clica na descrição e já lê esse manual. Tá bom, gente? Para você saber onde você está investindo. Sétimo passo. É você, meu amor, se recompensar por cada meta batida. A gente fica muito feliz quando a gente bate uma meta. Então, quando você bater uma meta, você vai colocar lá os valores que você quer. Nesse mês, eu quero, por exemplo, investir mil reais. Bater uma meta, se dá um mérito de recompensa. Isso vai fazer você ficar motivado, motivada a continuar. Então, se você precisa ir de 200 mil, por exemplo, para bater a sua independência financeira, quando você bater uma meta, que é para chegar lá, no seu objetivo, no seu sonho, o que você faz? Se recompensa. Nada mais gratificante do que a gente poder se dar um presente. E aí se manter motivado. E dar um prêmio para nós mesmos. E o oitavo e último passo, pessoal. Fez o planejamento, colocou no papel, agora é hora de praticar. Porque não adianta a gente fazer mil planos e não começar, e não praticar. Então, você quer chegar no décimo passo, que é a independência financeira. Mas você tem o passo um, passo dois, passo três. Então, você vai ter que praticar. E para isso, você vai ter que ter disciplina, persistência, paciência, né? Visão de longo prazo, não querer ser imediatista e ganhar dinheiro rápido. Então, tenha calma, paciência, que vai dar certo. Mas, pratique. Tire esse medo, sai do papel e comece a praticar. E com o estudo, você vai conseguir fazer isso. Inclusive, aqui no nosso canal, tá, gente? Que a gente faz isso aqui para vocês. E é isso, meu amor. Eu quero muito que você atinja a sua independência financeira, porque eu sei que você vai ter milhares de conquistas, milhares de sonhos que você vai conseguir realizar. Tá bom? A gente vai deixar aqui também, na descrição do vídeo, o link do nosso Telegram. Tem conteúdos exclusivos, como investir no exterior, como investir em ações aqui no Brasil. Enfim, a gente fala sobre vários assuntos legais e é gratuito. Quanto mais conhecimento você tem, melhor. Tá bom, gente? Tá aqui na descrição do vídeo. Vou ao Brasil! Fiquem com Deus! Um beijo de luz e até o próximo vídeo.